Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje nós estamos aqui no Pina, no bairro do Pina, por sugestão de algum dos nossos, dos nossos inscritos, o Henrique, viu Henrique, a Fernanda, a Maria, me lembro também de o José, todos aqueles que pediram para nós mostrarmos o bairro do Pina e a Brasília Teimosa. Nós iniciamos por aqui, nós estamos mostrando para vocês a Via Mangue, algumas dessas pessoas, tenho certeza, que já moram fora de Recife há muitos anos, talvez nem conheçam mais como isto aqui ficou, não é? Aqui nós estamos nas imediações de onde foi a fábrica da Bacardi, como com esse complexo da Via Mangue, que leva a boa viagem, e o Shopping Rio Mar, o Shopping Rio Mar. E aí nós estamos mostrando essa parte assim, a bravente, a entrada do Shopping, né? E daqui nós iremos mostrar mais especificamente a Brasília Teimosa. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem o seu gostei, os que ainda não são inscritos no canal, peço que se inscrevam, e não esqueçam de fazer os comentários, não é? É importante que vocês comentem, para continuarmos mostrando esse tipo de conteúdo. Vamos lá para a Brasília Teimosa. Aqui começamos a mostrar uma parte da praia, né? Uma localidade muito conhecida aqui no bairro, que é o Buraco da Velha, né? Os que realmente pediram devem conhecer isso aqui, ou lembrar, popularmente Buraco da Velha. E aí essa pequena parte aqui, dessa localidade, aqui nós estamos já chegando realmente na entrada, né? A Brasília Teimbosa. Aqui à esquerda. Nós vamos mostrar um pouco para vocês. a Avenida Antônio de Góis, que leva até Agamemnon Magalhães, né? Derbe, centro do Recife, Parque da Boa Vista. Estamos mostrando para vocês aqui o Trade Center, né? JCPM, que é o grupo Quas Mendonça, né? O grupo que alguns viveram por aqui, o que hoje continua morando. Criou o antigo Bom Preço, a rede de supermercados. É o grupo da Rádio Jornal do Comércio, JCFM. Um grupo empresarial muito forte e muito conhecido. E ficou aqui na entrada da Brasília Teimbosa. Vamos aqui em frente para te mostrar um pouco disso que foi pedido, né? Mostrar a Brasília Teimbosa. Aqui nós estamos na rua para os antigos, né? Eu acho que essas pessoas que pediram se lembram. Esta rua era chamada Rua do Barro. E hoje é a Rua Dagoberto Pires. Que nos leva até a beira-mar. Logo aqui em frente, à esquerda, nós estamos mostrando agora, é a Rua Ará Baiana. Uma rua também muito conhecida aqui na Brasília. E aqui voltando para Adalberto Pires, nós já estamos chegando à beira-mar da Brasília Teimbosa. Pronto, minha gente, aqui na beira-mar. Esta avenida hoje se chama Avenida Brasília Formosa. No passado, que outro nome, me parece, algumas informações me dizem, era o nome de um padre. Eu não consegui lembrar, aliás, lembrar não, né? Anotar o que me falaram. Mas hoje é conhecida como Avenida Brasília Formosa. Continuamos na Avenida Brasília Formosa, ou seja, Avenida Beira-Mar da Brasília Teimbosa. E vamos lá na frente retornar ao ponto inicial onde nós entramos na Brasília, que é o buraco da velha. como vocês podem ver, olhar, a maré hoje está bastante baixa, mas os que moraram aqui devem recordar aqui dessa localidade o buraco da velha. espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem deixem seu like é importante para o canal e continuem deixando suas sugestões para que nós possamos mostrar a maior quantidade possível dos bairros da cidade do Recife. Os que ainda não são inscritos se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, Tchau.